Olá, bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde começou há pouco mais uma reunião ministerial. Desde o início do novo governo, os ministros têm se encontrado todas as terças-feiras sob a coordenação do presidente Jair Bolsonaro. Mas hoje, quem coordena esse encontro é o presidente em exercício, Hamilton Mourão. O presidente Jair Bolsonaro está em São Paulo, onde se recupera de uma cirurgia feita ontem para a retirada da bolsa de colostomia que ele usava desde que sofreu um atentado na campanha. Hamilton Mourão disse ontem, em entrevista, que as discussões nessa reunião de hoje devem girar em torno da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais. Vamos ver. Nós vamos começar a olhar aquela política nacional de controle de barragens. Vamos ver quais eram as falhas que ela tem para a gente tentar corrigir isso aí. Tem falhas. Isso é uma reunião temática, general? É, reunião temática, porque a tratar de assunto de governança mudou para o tema Brumadinho, que obviamente está na ordem do dia. E terminada essa reunião ministerial, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, cumpre um dia apertado aqui no Palácio do Planalto. Tem vários compromissos na agenda. Às 11h30, ele participa de uma sessão solene em comemoração aos 20 anos da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Às 12h30, ele recebe o diretor-presidente das lojas Havan, Luciano Hang. Às 13h, Mário Vilalva, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. Às 13h30, Hamilton Mourão recebe uma comitiva americana. Às 14h, recebe o presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, aqui no Palácio do Planalto. E, às 5h, ele conversa com o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Eu continuo aqui no Palácio do Planalto e volto a qualquer momento na nossa programação com outras informações. Não saia daí. Continue com a gente na NBR TV do Governo Federal.